Só de olhar já dá água na boca. Um café quentinho vai bem pela manhã, após o almoço e no lanche da tarde. Mas os amantes do café estão sentindo o gosto amargo do preço do produto. Nesse supermercado, o pacote de 500 gramas varia de R$ 13,90 a R$ 16,90. Não tem como a gente não repassar. Procuramos repassar em menor escala, gradativamente. E sempre a palavra-chave é negociar e ter alguma marca em oferta nos supermercados. No último semestre, o aumento foi de 40%. Os principais motivos foram a alta do dólar e a falta de chuvas ou excesso de geadas, que prejudicaram a plantação. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café, até o final de setembro, o preço deve aumentar ainda mais, de 35% a 40%. Quem planta café sabe muito bem o que eu vou te contar agora, que no ano a safra costuma ser muito boa e no ano seguinte costuma ser bem menor. A previsão para 2021 é de 49 milhões de sacas de 60 quilos, 23% menos que no ano passado. Hoje o nosso estado de Goiás produz um pouco, mas não abastece toda a necessidade da indústria goiana. Temos que buscar em outros estados produtores. E aí quando vem para cá? Aumenta o custo também, que tem frete, tem outras despesas, né? E isso faz com que o custo da indústria goiana é um pouco superior à indústria de São Paulo e Minas, que é a região com grandes volumes de produção. Goiás produz pouco mais de 14 mil toneladas por ano e exporta boa parte para a Alemanha e Estados Unidos. Os custos também aumentam, mas sem afetar a qualidade. Nós vimos também um aumento no custo de produção nos últimos tempos e também um aumento nas cotações, ou seja, nos preços finais do café. Isso se deve à elevação do dólar, aumento da demanda mundial, mas nós aqui do estado, os produtores rurais, continuam produzindo um café de extrema qualidade, apreciado aqui em Goiás, no Brasil e em todo o mundo. O consumidor dá sempre um jeitinho, porque ficar sem café... Sem café não tem como começar o dia, né? Não dá para ficar.